Oi! Hoje o assunto é bem sério, poluição. No mês em que se comemora o Dia Mundial de Combate à Poluição, eu resolvi trazer alguns dados importantes e preocupantes sobre o tema e também dar algumas dicas de como cada um de nós pode ajudar na redução desse mal que tá cada dia pior, né gente? Bora de aprendizado? Então vem comigo! Antes de mais nada, uma pergunta. O tema poluição é algo que passa pela sua cabeça no dia a dia? Pois deveria. Segundo a MS, mais de 80 mil mortes no ano são causadas por efeitos diretamente ligados à poluição, principalmente à poluição do ar. Mas como é medida essa poluição e como combater pela? Vem com o Vinão! Para medir o índice de qualidade do ar são utilizados sensores e equipamentos de monitoramento que coletam dados sobre a concentração de poluentes atmosféricos. Esses dados são processados por softwares de análise que calculam o índice de qualidade do ar de acordo com a metodologia adotada. Em recente pesquisa, o Brasil ocupou o 83º lugar no ranking de pior qualidade do ar do mundo. Pesquisa essa realizada pela empresa suíça IQR. O relatório indica que as piores cidades do Brasil para se respirar são Chapuri no Acre, Osasco em São Paulo, Manaus no Amazonas, Camaçari na Bahia e Guarulhos em São Paulo, respectivamente. Já no mundo todo, as piores são Osorno em Alerce no Chile e Punganur na Índia. Mas Vinão, o que isso significa para a nossa saúde? Além de prejudicar as nossas vias aéreas, irritar a vista, causar bronquite e dificuldade de respirar, a poluição pode agravar condições pré-existentes de doenças crônicas. A poluição atmosférica pode afetar todos os órgãos do corpo, segundo pesquisas. Pode acarretar em uma série de problemas cardiovasculares, além do temido câncer de pulmão, por exemplo. Mas já falei muita coisa ruim, né? Agora vamos ao que podemos fazer para melhorar essa situação. Existem várias práticas que podem ser adotadas para controlar a poluição do ar. Algumas delas dependem do governo ou de grandes empresas, como por exemplo, o controle de queimadas ou redução do uso de agrotóxicos. E olha só, cada um de nós pode entrar nessa batalha de forma efetiva. Mas antes, que tal deixar o seu like aqui e ativar as notificações do canal? Vai lá meu filho, eu espero. Alguns momentos depois... Pois bem, conforme prometido, separei algumas dicas para combater a poluição. A primeira é bem conhecida, mas vale reforçar. Deixe o carro na garagem sempre que puder. Escolha o transporte público ou adote uma boa caminhada, pedalada. Isso faz bem para a saúde e ainda colabora com a qualidade do ar. Sem falar que o trajeto pode sair em menos tempo, além de evitar o estresse causado pelo congestionamento. Sacou? Evite produtos com CFC. Você já deve ter ouvido falar da famosa camada de ozônio, né? Ela é responsável por filtrar a radiação ultraviolenta. Violeta não, né? Violeta. Se bem que é violeta também, né? Ela é responsável por filtrar a radiação ultravioleta do tipo B, nociva a nós seres vivos. E o CFC... Cloro-fluor-carbono. É responsável pela diminuição dessa camada, criando um buraco nela. Como forma de conter o CFC na atmosfera e demonstrar a preocupação com a redução da camada de ozônio, em 1987, surgiu o Protocolo de Montreal sobre as substâncias que destroem a camada de ozônio. Um tratado internacional com o objetivo de reduzir a produção e o consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio até a sua total eliminação. Por exemplo, no caso dos cosméticos em aerosol, o CFC foi substituído pelo gás liquefeito de petróleo, o GLP. Então, ó... Pode usar o seu desodorante tranquilo. Que nojo. Já os ares condicionados e refrigeradores passaram a receber os gases HFCs. Hidrofluor-carbono. Uma opção, contudo, que ainda apresenta problemas ambientais. É um processo, né, gente? Vamos continuar evoluindo e trazendo novas soluções. Seja um amigo das plantas. Você não precisa plantar árvores, mas pode ter em sua casa diversas plantas para decorar o ambiente e colaborar com a qualidade do ar. Não queime lixo e denuncie queimadas sempre que se deparar com uma. O Brasil registrou 17.182 focos de queimadas nos primeiros quatro meses desse ano, gente. O maior número para o período de janeiro a abril desde 2003, quando 16.988 focos foram registrados. Loucura, né? Fazer uma queimada sem controle pode causar prejuízos à fauna e à flora, reduzindo a cobertura vegetal, diminuindo a fertilidade do solo e comprometendo a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde humana, provocando vários tipos de doenças, principalmente as respiratórias. E por último, evite sacolas plásticas e use sempre produtos recicláveis. Lembrando, claro, sempre de jogar o lixo no lixo, né? Esse aí é o básico de VZ. E aí, gostou das dicas? Esqueci alguma? Então deixa aqui nos comentários para juntos combatermos a poluição. Agora deixa o like e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Fui! Tchau!